O Convento da Penha é um dos santuários religiosos mais antigos do Brasil, localizado no município de Vila Velha, Estado do Espírito Santo. Está situado no alto de um penhasco, a 154 metros de altitude, sendo uma das igrejas mais antigas do Estado, cujas obras avançam aos poucos e tiveram o início por volta de 1558, a mando do Frei Pedro Palacios. A história do convento começa em 1558, quando chega a atual prainha Frei Pedro Palacios, natural de Medina do Rio Seco, próximo à Salamanca, na Espanha. Palacios foi, alguns anos mais tarde, encarregado da construção de uma ermida no alto do Morro da Penha, tendo encomendado de Lisboa uma imagem de Nossa Senhora que daria origem ao culto à Nossa Senhora da Penha. A pequena ermida foi erguida e expandida aos poucos até se transformar no Convento da Penha, hoje o monumento religioso mais importante da arquitetura capixaba. a doença do Rio Seco tem o Brasil que na spo deceasedce. a doença do Rio Seco tem o Sepão ce стоит, Obrigado.